Pra que negar Cadê você? Não sei ninguém Vem voltar a nossa vida E ficou uma vez na vida Pelo nosso amor Já deu pra saber E não dá mais pra viver distante Dá pra gente outra chance Já chorei bastante Pensando em você Não vê Cadê você? Cadê você? Não vê que é preciso voltar Nossa paz Cadê você? Não me canso de esperar Mas vê se não vai Vai que negar Tentar mudar a nossa história Se o que o amor ficou guardado na memória Não vale a pena se enganar Não faz sentido Eu sei que teu desejo ainda me chama Um sonho tão bonito de amar a nossa cama Pra que você não for não faz sentido Vem voltar a nossa vida E ficou mal resolvida E ficou mal resolvida Pelo nosso amor Já deu pra saber Que não dá mais pra viver distante Pensando em você Dá pra gente outra chance Pensando em você Não vê que a gente se ama demais Cadê você? Cadê você? Não vê que é preciso voltar Nossa paz Cadê você? Não me canso de esperar Mas isso não vai demorar Não vê que a gente se ama demais Cadê você? Não vê que é preciso voltar Nossa paz Cadê você? Não me canso de esperar Mas vê se não vai Não vê que a gente se ama demais 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 Não me canso de esperar Mas isso não vai demorar Fiquei em gostou Pode dar um gritinho aí Bora, bora, bora Obrigado, Zé Espana E a galera com o bracinho pra cima Vamos, vamos junto aí Me desculpe se outro dia eu te fiz chorar É que às vezes eu não sei direito, eu vejo nada Quando menos se espera o que tá em nós Quando começa a história eu tu levanto a voz Depois se arrepende, eu não sei direito, eu vejo nada Quando eu acho que não vai dar mais é Vou seguir sendo um pouco mais perto Me desculpe se outro dia eu te fiz chorar Me desculpe se outro dia eu te fiz chorar Eu queria, eu queria uma menina pra dançar aqui comigo assim ó Me desculpe se outro dia eu te fiz chorar É que às vezes eu não sei direito, eu vejo nada Quando menos se espera o que tá em nós Quando começa a história eu te levanto a voz Se arrepende, eu não sei direito, eu não ouvi vocês Aumentar, eu não sei direito, eu não sei entirety, eu não sozinho Hoje eu teositioni e eu não sei direito, eu não sei direito, eu não sei direito, eu não sei ψa Canta o braço aí, bate na palma da mão, todo mundo vai! Já era quem dera, mas puderá me esperar, já era quem dera. Vamos subir as alcançoei todos vocês. Me espera a paz... O a-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o... O poderá pra mim, me espera a paz... O poderá pra mim, me espera a paz... É que eu vou manter os seus erros... Me espera E quem gostou não, gritinho, aê! E a galera na palminha da mão, na palminha da mão Vem, 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 beleza Nada de pensar em despedida, no meu coração Eu quero você E o apague Nosso amor na manhã precisa de uma chance Dançador, temos que evitar a todo instante Esse amor que na luz do teu olhar eu vejo O calor Sobe quando trova o teu beijo Uma noite apenas com você não dá Pra te dar toda a paixão, há nada em mim Eu e nós não podemos nos separar Precisamos, precisamos, olha aí! O meu coração tem separação Eu quero você na minha vida Não apaga a luz Nosso amor e clama se você me chama O prazer esforce quando a gente se gama Eu quero você na minha vida Não apaga a luz Nosso amor e lá no Rio de Janeiro A gente se chama, a gente se chama assim Nosso amor, não morreu precisa de uma chance Dançador, temos que evitar a toda instante Esse amor que na luz do teu olhar eu vejo O calor Uma noite apenas, uma noite apenas Uma noite apenas com você não dá Pra te dar toda a paixão, há nada em mim Eu e nós não podemos nos separar Alô, Lidiane Precisamos, eu e nós não quero Nada a dispensar em despedida O meu coração tem separação A meu coração tem separação Nosso amor e clama Não apaga a luz O prazer esforce quando a gente se apaga O meu coração tem separação Eu quero você na minha vida O prazer esforce quando a gente se apaga A gente, a gente, a gente, a gente, a gente O meu coração tem separação Eu quero você na minha vida O prazer esforce quando a gente se amar Quando a gente se gama E a galera batendo pra palma Tá mal, quero ouvir Vem, 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 vem Beleza! Vamos cantar, já eu sim com a gente Música de minha autoria Bruno Cardoso Sérgio Jurelele Vamos pro lugar Preciso ter você Tem mais que o teu olhar Ouvir com sim Preciso ter você Perto de mim Eu acho que o teu olhar Ouvir com sim Marque um lugar Pra gente se encontrar Preciso conversar Com você Seu jeito de me olhar Revela a timidez Mal puse a acreditar E fez Um sinal que cativou Meu coração Procimei se foi real Uma ilusão Desde então não parei De pensar em você Nessa noite eu quero Simbora! Preciso ter você Perto de mim Tem mais que o teu olhar Ouvir com sim Preciso ter você Perto de mim Tem mais que o teu olhar Ouvir com sim Parque um lugar A gente se encontra Preciso conversar Com você Seu jeito de me olhar Revela a timidez Mal pude acreditar O que fez O sinal que cativou Meu coração Não se pense Com a real Com a ilusão Desde então não parei De pensar em você Nessa noite eu quero Vem com a piada Vem com sim Tem mais que o teu olhar Ouvir com sim Eu preciso ter você Tem mais que o teu olhar Ouvir com sim Eu preciso ter você Vamos embora Vem com sim Vamos embora Vem com sim Valeu a galera aí do Tudão Mostra o abraço Cantar a música O nosso primeiro CD Chega de felicidade Onde volta A liberdade Vou ficar sozinho Novamente A ti só Vem feliz com a gente Chega de sofrer Preciso viver Tô sentindo Tô sentindo Um momento A paz que eu não tinha tempos Mas eu vou ficar me lamentando Pois a vida até eu vou levando Tenho uma namorada Dei de encontrar Uma namorada E me verdadeira Pra ser minha amada Minha companheira Minha companheira Tem um grande amor Tem um grande amor Ele apoiou Machinho, machinho, machinho Negócio é o seguinte Tem mulher solteira, né? De dez Hoje aí Tem mulher solteira Maravilha, maravilha Maravilha Então o negócio é o seguinte Como tem mulher solteira Eu tenho certeza Que tem aquela rapaziada Tem aquela rapaziada Os homens Os homens que gostam De beijar na boca Levanta o braço aí Só rapaziada Rapaziada Maravilha, maravilha Então o negócio é o seguinte Eu vou ensinar um refrão Pra rapaziada Pra rapaziada Cantar pra mulher A nossa solteira Presente, né? De dez Que é o seguinte Eu vou dizer aqui em cima Uma namorada E vocês aí embaixo Tem que responder pra mim Linda e verdadeira E eu vou dizer Pra ser minha amada E vocês minha companheira O resto eu faço aqui em cima Tá combinado? Tá combinado? Eu vou dizer Uma namorada Vocês aí embaixo Linda e verdadeira Eu vou dizer Pra ser minha amada E vocês minha companheira Tá valendo? Tá valendo? Então canta juntinho comigo Assim no refrão No refrão Ah! Uma namorada Pra ser minha amada Homem vencedor Tem um grande amor Que lhe apoiou Mais uma vez eu quero ouvir Quero ouvir Uma namorada Pra ser minha amada Minha companheira Tenho um grande amor Alô de giro Não segura essa menção Em todos vocês Ele deu valor E de verdadeira Minha companheira Homem vencedor Tem um grande amor Ele me apoiou Ele me deu valor E quem gostou Dá um gritinho Ae! Vamos cantar Os nossos amigos também Ele também Acende o que é Conhecer com a gente Vamos embora Quando ela passa por aqui Fico tentando entender, o que fiz pra perder o seu amor Ela me faz enlouquecer, tentei de tudo pra esquecer Não consigo evitar o novo encontro Ela quis amor, eu quis só prazer Ela se entregou, eu nem quis saber Ela se entregou, eu quis só prazer Ela se entregou, eu nem quis saber Meu coração quer seu carinho, quer sua atenção Ela me fez fazer as paz com a emoção Ela coloca um tchotinho tipo Santa Fe Uma brusinha de tricô me faz enlouquecer Ela perdeu o conto e sou e se lhe dá perdão Agora peço pra voltar e ela diz que não Ainda ri do meu ciúme e diz que é almação Deve me dar tempo pra falar da minha solidão Quando ela passa por aqui, fico tentando entender, o que fiz pra perder o seu amor Ela me faz enlouquecer, tentei de tudo pra esquecer Não consigo, ela quis o que? Ela quis o que? Canta aí comigo, vem! Ela... Eu quis só prazer Eu nem quis saber Ela quis amor Eu quis só prazer Ela se entregou Eu nem quis saber Meu coração quer seu carinho, quer sua atenção Ela me fez fazer as paz com a emoção Ela coloca um tchotinho tipo Santropê Uma brusinha de tricô me faz enlouquecer Ela perdeu o conto e se lhe dá perdão Agora peço pra voltar e ela diz que não Ainda ri do meu ciúme e diz que é almação Deve me dar tempo pra falar da minha solidão Ela me fez fazer as paz com a emoção Ela coloca um tchotinho tipo Santropê Uma brusinha de tricô me faz enlouquecer Ela perdeu o conto e se lhe dá perdão Agora peço pra voltar e ela diz que não Ainda ri do meu ciúme e diz que é almação Deve me dar tempo pra falar da minha solidão Oh 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 É o brilho do teu olhar É essa febre de amor Mas o que quer de mim faz o bem Nosso amor Ai, quem me der ao menos uma vez Vou desce abraçar e se beijar Se peça e despeita O brilho desse lugar Ilumina minha vida, triste vida Sem você não sou ninguém Vem caminar, me dá o seu prazer Por que ando tão sozinho Desses anos de carinho Tesouro por Deus Já vai saber assim É três vezes demais Vem pra você me dar paz Abre o seu coração Vem pra mim, vem Salvador É o brilho do teu olhar Me leva à loucura Pode ser minha cura Essa febre de amor Mas o que quer de mim faz o bem Faz o bem, faz o bem Faz o bem, faz o mal Nosso amor É o brilho do teu olhar Me leva à loucura Pode ser minha cura Essa febre de amor Faz o bem, faz o mal Nosso amor Faz o bem, faz o bem O que quer de mim faz o bem Alô, Jôzô Me meteu, né? Ai, quem me der ao menos uma vez Pode se abraçar e se beijar Deitazinho, desfeita O brilho desse olhar Irrubindo a minha vida Triste vida Sem você não sou ninguém Vem cá, me dá Me dá você também Por que ando tão sozinho Canta aí Por que ando tão sozinho Passando de carinho Eu juro por Deus É desejo demais É desejo demais Vem pra sempre a paz Alô, Beberto Vai! O brilho do teu olhar Me leva à loucura Pode ser minha cura Essa febre de amar Faz o que quer de mim Faz o bem, faz o mal Nosso amor Sempre assim É o brilho O brilho do teu olhar Me leva à loucura Faz o que quer de mim Faz o bem, faz o mal Faz o amor Faz o amor E a galera Com o vazio pra cima Mateu na palma da mão Na palma da mão Toma! Beleza! Não existem mais palavras Que eu possa escrever Pra falar de tanto amor Entenda por favor Que o macabre é muito fogo Para revelar O ventrante da tristeza E a cicatriz E a cicatriz Da saudade Que você deixou No meu peito Caduagens de amor Não tem jeito Nunca vai sair de mim Essa dor Essa dor Oh, 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 oh Oh, oh, oh De volta Eu não posso Não tenho razão Se me acostumar Nem vírgula vai Nem vírgula vai Nem vírgula vai Separar Meu nome da minha paixão Todo amém É só uma carta É certo que eu vou te dizer Nos faltos vêem O meu coração Disclamação Não posso viver sem você E a luz do mar passa o cais A saudade que se separa Essa oração não nega Eu sei que não sou o escritor É só uma carta de amor De verdade De verdade E quem gostou? Dá um gritinho aí, dá um gritinho aí! Essa foi a nossa primeira música que tocou nas rádios A música que muita gente, eu acho que conhece Mas ninguém, ou quase ninguém, ou quase todo mundo, também não sei Sabe que a música é na agência A música é nossa, é nossa do primeiro CD Faça número 3 Eu não vou falar o nome não, vou deixar Vou deixar vocês tentarem ver isso aí Bateu saudade Lembrei do tempo em que a gente se amou Bateu saudade Essa foi a primeira, o instruc começou Agora entendo O que você não quer voltar atrás De dois anos atrás, mais ou menos O mesmo que você Eu não sei Volta logo pra mim Me arrepende de tudo Ainda gosto de você Eu não escondo de ninguém Ainda gosto de você O teu amor me faz tão bem Eu não encontro uma saída De você me libertar E a solução pra minha vida É a gente se acertar Ainda gosto de você Eu não escondo de ninguém Ainda gosto de você O teu amor me faz tão bem Eu não encontro uma saída De você me libertar E a solução pra minha vida Ela é a gente O teu amor me faz tão bem O teu amor me faz tão bem Agora entendo Agora entendo Por que você não quer voltar atrás Eu tô sofrendo O mesmo que você Eu não sei, eu não sei, eu não sei Volta logo pra mim Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei Me arrepende de tudo O nome da música qual é, qual é? Ainda gosto de você Eu não escondo de ninguém Ainda gosto de você O teu amor me faz tão bem O teu amor me faz tão bem Eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não encontro uma saída De você me libertar E a solução pra minha vida É você É você Amor É você Amor Seguinte Enquanto você passa Eu só vejo você Se a lua liga Em seu rosto Sou eu Seu pretendente Se assumir Ela te cansa Ao seu bem E te carrega Sem você perceber Consciente Eu te mostro A verdade do mundo Mas você não é capaz De aceitar A felicidade Você Vai se tocar A luz No amor Mas a vida É É Só um sacão Qualquer É Qualquer É E se o amor Tem que ser Todos os reconcitos Que você seja Feliz Feliz Seja Feliz Eternamente Mas a vida É Qualquer Melhor Melhor Que eu Que eu Todo os reconcitos E Que você Seja Feliz Feliz Boa Cacau Com o pagode Cacau Com o pagode Que eu tenho Sertãs Que vocês Conhecem Cacau Dei Tanto Amor Pra você Mas você Não Entendeu Nem me enganou Nem me viu Nem me tocou Nem sentiu O amor Nasceu Mas foi o fim Pra nós dois Nada Já rei Sobrado E foi Foi bom Vim Quanto Durou Esse romance Esse amor Pena que acabou Nós vamos ver Nós vamos ver E dessa vez Acerta onde? Bem onde? Bem onde? E nunca mais Vou levar Comer com você Quero prazer Te amar É tempo De aprender E nunca mais Vou levar Comer com você Quero prazer Te amar É tempo De aprender Comer com você Comer com você Mudou o pagode Mudou o pagode Vem comigo Ela desce comigo O pior que não sabe Encontrer Vem a outra metade Ela Ai eu morro de amores Por ela Tô a ponto de largar Aquela Que há tempos Me acompanhou Faz o meu sentimento Eu não vou te compre E agora o que é que eu faço? O meu caminho tá sem tração Quantas vezes eu me perguntei Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? E se for ser venenoso Se é certo ou duvidoso Eu quero saber Eu quero saber Quero Olha, olha, olha Quero ouvir Olha Olha Eu sou de bola Eu sou de bola Oh, oh, oh Eu te peço É o coração É o amor É o amor É o amor Quem sabe canta bem Olha Precisa se falar Precisa se falar É o amor É o amor É o amor Você já não quer mais amar Se eu vou mudar sem direção Se o contra perdido me pés Quero encontrar a solução Amigo não vai se entregar Eu sei que é ruim de aguentar Mas Deus tá aqui pra ajudar E vamos cantar Eta vida Eta vida De cão A gente ria A gente chora A gente abre o coração Eta vida Eta vida De cão A gente tem mais que lutar Seguir a nossa diretriz Sonhar e tentar ser feliz Viver pra cantar e sorrir É hora da gente sumir É hora de darmos as mãos O negro ao grão Que sumir a galera Cantando e batendo Na palma da mão Eta vida Maravilha Maravilha A gente abre o coração Eta vida Eta vida Eta vida Eta vida Você já tentou me amarrar Mas o nosso amor Mas o nosso amor era Eu queria só brincar De amar Você não queria Brincadeira Brincadeira Que vontade louca Eu tô te querendo Só um pouco mais Brincadeira 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 Mas não morrendo Nessa de sonhar Pra não permanecer A seu bispo Melhor deixamos Tudo como está O nosso amor Foi só um batalha Mas cada verdade É deixar pra lá Vem pra mim Não faz assim Vê logo vem Nosso romance Tem que se eternizar Você tem que me aceitar Eu quero a paz Eu quero a paz O meu sorriso Pra enfeitar o quê? Deu uma chance Não custa nada Canta aí, canta aí Meu bem O meu amor Eu quero herói O meu amor O meu amor O meu amor O meu amor Com o meu apagogo O meu amor Alô Jô, alô capricha, não acredito, não se decidi aí Preciso tanto conversar, falar de tudo que aconteceu comigo Diz então pra me falar, o que aconteceu que te deixou tão bem-vindo É sempre bom te se abafar, lembra Daquela mina que um dia eu te apresentei Então sim, o que é que vem? Ficamos juntos um bom tempo e eu, não vai saber Tudo bem, é tão normal o homem se apaixonar Ela foi embora, sem mais ou menos decretou o fim Mas dizem que ela chora, se algum amigo perguntar por mim Fica se não chorar, aposto que o dia vai voltar Meu Deus, hoje que demora, quase um pouquinho eu vou pirar Ai que saudade, hoje Tá fazendo falta no mentão É que eu notei É que eu notei Você meio estranho Não cabe espaço Sozinho no canto Eu já nem sei o que eu sou ou me chamo Ai que saudade, naquela que eu amou Então eu notei você meio estranho Não cabe espaço sozinho no canto Pois é, só sucesso Na galera do swing e simpatia Do exaltação Isso aí, isso aí Nossos amigos Toca na Priatã É sucesso E a galera de Salvador Putsch Vai pra tudinho Vai pra tudinho Tá na boca da galera Legal Manda aí, vai Eu já nem sei Eu já nem sei Eu já nem sei quem eu sou Me saca No cavaquinho pra vocês Fabinho, Fabinho Todo mundo Vai buscar o queirozê Pra ceder o queirozê Segura na formada, formada, mão Segura na formada, formada, mão Segura na formada, formada, mão E o pagode fica bom É vala, 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 é vala Fala no cansa e que sabá, tu fique de mamar, vem cá, com licença, onda quebra, meu papo já vai andar, vou agora patinar É, vem cá, confunde se encontro, não dá Eu tô preparando o jantar E tô sempre melhor, mas a pimenta não pode voltar Pois você tem pera, vou te aturar É, pois é, estou procurando o seu zé E tô de mim, tá no qualquer Busquei na Bahia uma sete, olho numa cara zé Ganhei uma preta no Salvador E a preta não sabe o que eu sei O que vim no lugar onde eu arrei Pode eu contar, ia, ia, você vai se pasmar Pode eu contar, ia, ia, você vai se pasmar Em motivos diferentes, eu só tô na gente, tá trabalhando Porão no morro, muito perigoso, onde tô de caveira, porão no vapor Pode eu contar, ia, 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 minha preta morreu de poder Minha preta não sabe o que eu sei O que vim no lugar onde eu arrei Pode eu contar, ia, ia, você vai se pasmar Pode eu contar, ia, ia, você vai se pasmar Cadê? 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 Cadê Cadê? 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 Nós não podemos recalhar Nos encontramos outra vez Com a tecida nada pagará Esse brilho de vocês, vocês O carinho dedicado a nós Te amamos pela nossa voz Cantando alegria de nós somos nós Boa noite, boa noite Alguém se encontrou no amor A quem não desentendou A quem veio só essa manhã se veste A quem diz o pé na palma da ponte Pra quem só sentiu saudade apenas Obrigado do fundo do nosso canal 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 E bate na palma da mão E bate na palma da mão Bora mão E bate na palma da caminão Bora mão E vai bate na palma da mão Bora mão Segura na palma da mão Vai, tchau, 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 tchau. Bora, Salvador. Para o seguinte, como a gente tá em Salvador, a gente tá na Bahia, vamos prestar homenagem a todos os bairros assim, ó. Não é que não é menor, não é menor? Seque, seque, seque. Seque, seque, seque. Seque, seque, seque. Seque, seque, seque. Vem cá, tá no Candial, batuque no Cangerê, eu vou levar meu cibá, vou passar a mão pra você. Ele é só no Candial, batuque no Cangerê, eu vou levar meu cibá, vou passar a mão pra você. Não pico, pego, tomo, pego, pego, não murei, bora, bueco. Eu queria safragar, bat, 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 bat. Eu te engano, a mão desse corpo, cante, cante, canto. Agora que o dia nasceu, bat, 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 bat. Eu te engano, a mão desse corpo, cante, cante, canto. Agora que o dia nasceu, lembada louca, lembada louca, Levada louca pra dançar Vem peça no canjinha, patuque no canjerê Eu vou levar meu tibaco, a caçaba pra você Vem peça no canjinha, patuque no canjerê Eu vou levar meu tibaco, a caçaba pra você Eu não fico quieto quando vês no boteco Já mori com o rapo e queria de joia Mas eu já falha, patuque no canjinha Senta a mão nesse corpo, lax, 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 lax Agora que o dia nasceu, lax, patuque no canjinha Senta a mão nesse corpo, lax, lax, lax Agora que o dia nasceu, quem levada louca Levada louca, levada louca pra dançar Levada louca, levada louca, levada louca pra dançar Seu que, 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 seu que... Deixa na hora da boca! Valeu a galera aí, amoral! Vai lá que lá ia, vai! Por você, eu dançaria a dama no pé Eu aceitaria Por Maria, vai o gelado Por você, por você, quero ouvir vocês! Por você, eu ficaria vivo no mês Eu dormiria de meia praia Eu mudaria até o meu nome, eu mudaria! Eu mudaria até o meu nome Desejaria todo dia o quê? Por você, por você Por você, conseguiria até ficar alegre Eu pintaria todos os céus vermelhos Eu diria mais em ver o som roer Eu aceitaria A vida como ela é E aceitaria a prazo por em pé Eu tomaria mais gelado Por você, por você, canta aí, quero ouvir! Por você, eu ficaria vivo no mês Eu dormiria de meia praia Eu mudaria até o meu nome, eu mudaria! Eu mudaria até o meu nome Desejaria todo dia o quê? Beleza, beleza, beleza Todo mundo junto Vamos cantar, sim, ó! Por você, por você Por você, por você Por você, por você Pra ficar bonito no clima Todo mundo com o bracinho pra cima E batendo na palma da mão E cantando o reclam A galera aí de cima, vai! Por você, por você Por você, por você Por você, por você Por você Em cima! Por você Obrigado, senhor! Obrigado, senhor! E aí Amém. 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 Amém.